O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco, uma oferta Homes Place, Abril é o Mês da Saúde, trate-se HomesPlace.pt Título deste episódio, viverem felizes para sempre só com o Mugin Puxi Puxi. Só com o quê? Olha, não sempre gosto. Mugin Puxi Puxi. Parece que me deu uma coisa a meio. Do Japão chega, agora é que é, pessoal, a maior invenção desde a roda. Então? Isto é extraordinário. Toda a gente adora rebentar aquelas bolhas de plástico que vêm dentro dos envelopes e embalagens. Ainda há bem pouco tempo recebemos um rolo gigante. Aquilo era um quilómetro de bolinhas. Eu esfreguei-me nele como se a minha vida dependesse disso. Bom, o nosso ouvinte, Frederico Nascimento, enviou-me uma imagem da maior invenção de sempre criada no Japão. Chama-se então Mugin Puxi Puxi. E é um pequeno brinquedo de silicone com vários botõezinhos. E o que isto faz é, quando se carrega nos botõezinhos, criar uma simulação perfeita ao tato dessas bolhas de plástico. Com uma vantagem. Quando rebentamos uma das bolhas normais, ela já não volta a rebentar, não é? Pronto, rebentou, acabou. Este brinquedo é infinito. Carregamos, sentimos a bolha rebentar, logo a seguir podemos rebentá-la outra vez. Ou seja, pensem nisto como bolhas de plástico infinitas para rebentar. Que maravilha. Quero! Pedro Ribeiro, pede à administração desta Estação Emissora uma mão cheia de bilhetes de avião e quartos de hotel no Japão. Vamos buscar lá isto já! Ah, eles vão dar já. Até vão perguntar, mas estou para o Japão? Ou então, se alguém nos estiver a ouvir no Japão, comando uma coisa dessas para cá. É capaz de sair mais barato para nós. Tu pretendes na tua vida, Morgan Puxi Puxi. Eu quero Morgan Puxi Puxi. É Morgan Puxi Puxi. Eu quero ser o embaixador de Morgan Puxi Puxi. É em Portugal. Eu quero mudar o meu nome para Nuno Morgan Puxi Puxi. Eu desejo Morgan Puxi Puxi. Tu gostas de dizer isso. É maravilhoso. Estou fascinado com esta história de casamento. Um casal de estudantes universitários americanos, a paixão um do outro desde o jardim de infância, vão finalmente casar. A notícia do casamento deles apareceu num jornal local de Illinois. E graças a esta simples notícia, e sem que eles tenham pedido nada, uma grande empresa multinacional vai pagar-lhes o casamento. E como é que isto aconteceu? Isto é interessante. Estes dois foram feitos um para o outro. E acabaram por, juntos e sem querer, ser a publicidade gratuita a uma famosa cadeia de restaurantes de fast food. Vocês já contaram essa história aqui? Não, não, não. É que vi ontem, mas toca lá para não se trocar. Para não ter ruim na América. Ok, o que se passa aqui é que o rapaz chama-se Joel Burger e a rapariga chama-se Ashley King. Ah, não posso. O filho deles, quando houver filho, vai ter como apelido Burger King. Burger King. É maravilhoso. Muito bom. É mais tão incrível. Muito bom. É quase tão incrível como um hambúrguer. Sim. A cadeia de restaurantes de hambúrgueres viu a notícia e vai pagar-lhes a boda. Eu espero que por pagar-lhes a boda não signifique que lhes vão encher aquilo de hambúrgueres e batatas fritas. Esse é o meu receio quanto a isto. Mas seja como for, pessoas que têm apelidos contidos nos nomes de empresas de restauração juntem-se porque os casamentos estão pela hora da morte. Eu não tenho dúvidas, porque eu conheço-os, que de bom grado o pessoal do Eduardo das Conquilhas oferecia uma refeição a um casal formado por, sei lá, um José Eduardo e uma Fernanda com Quilhas, a questão é que talvez seja complicado encontrar um José Eduardo. Joaquim Con e Francisca Quilhas. Francisca Quilhas. Pois é. E como quem casa quer casa, eu penso que, sei lá, a Remax devia oferecer uma casa a um casal que lhes aparecesse chamado António Rei e Luísa Max. E é provável que um casal formado por Manuel Confort e Daniela Ama conseguisse ter a casa abumilada. Ou então por Mário Ick e Suzana Reia. Alguém que me pare. A Tareia Webcam não. Alguém que me pare. Alguém que me pare. Ou então alguém que some tudo o que as empresas referidas nesta notícia me devem. Desta publicidade toda, se faz favor. Quem vai ver... Quem vai ver esta extensão do cão em vídeo no nosso site, a dada altura, a banda partiu tudo. A imagem vai... É na boa banda, é isso que não gostamos de mulher. A banda mandou uma câmera a mais. Estava a rir. Entusiasma-me. E agora isto diz... Recovering Data. Se calhar não é bom. Ah, Recovering Data. Péssimo. Ah, e agora? Peraí. Next. Next. Hã? Não. Não, esquece lá isso. Nada acontece. Não. Não. Mas ainda está a filmar. Chega-me que alguém não vai ao Japão buscar Mugan Puxi Puxi. Vai ter que pagar uma cabra nova. É isso, é isso. Não, mas funciona. Funciona ainda. Funciona. Diz ela com a criatura negra. Eu gostava de me chamar Nuno Mugan e que a minha mulher chamasse Ana Puxi Puxi. Que era para Mugan Puxi Puxi nos pagar uma segunda boda. Em que todos os convidados têm Mugan Puxi Puxi para arrebentar. Não consigo parar de dizer isto. Não consigo parar de dizer isto. Qual foi a oferta a Mugan Puxi Puxi? Abril é o mês da saúde. Trata-se de si. Mugan Puxi Puxi Puxi. Se eu bem conheço este indivíduo. Agora vai ser o dia. Não, não, não. Ele vai arranjar a forma na segunda edição de voltar a pôr Mugan Puxi Puxi. Faz a falar do que for. Bom, são nove da manhã.